Olá, estamos de volta na Rural Tours, o nosso bate-papo hoje vai ser com a Regiane da Feito Di. E aí Regiane, seja bem-vinda à Rural Tours, como expositora, estamos aqui para uma conversa e aí queremos saber um pouquinho da sua história. Então, a minha história ela é bem agro, eu costumo dizer, né? Lá atrás, quando nós começamos, primeiro, muito obrigado por me chamar para esse bate-papo, muito obrigado mais uma vez ao Sebrae, porque sem a ajuda do Sebrae nós não teríamos um evento maravilhoso como esse. Então, muito obrigado. A Feito Di, ela começou com um sonho de empreendedorismo desde infante, quando eu via minha avó perfumando a casa dela com lavandas. Nós chamávamos de alfazema, mas na verdade são lavandas brasileiras, né? E ela fabricava também o próprio shampoo. Hoje nós temos aqui um empreendedor que ele trabalha com azeite de abacate. E a minha avó, há muito tempo atrás, ela já fazia o sabão de abacate que nós usávamos no cabelo. E hoje eu faço shampoo em barra. A gente não usa o óleo de abacate, mas a gente usa outros óleos também, com teor tão rico quanto, e a Feito Di hoje ela faz. Além de perfumes para ambientes, usando coisas da terra, usando as lavandas aqui de pedra azul, usando as pimentas rosa, que é da aroeira lá de cachoeiro, e tantos outros materiais. Hoje ela é uma perfumaria artesanal, natural. E estamos aí no mercado porque o Sebrae tem nos ajudado muito, né? Muito bem, ficamos felizes de conhecer um pouquinho mais da sua história. E aí conta um pouco como que o Sebrae te ajudou. Como que você chegou aqui através do Sebrae? Então, eu comecei tudo muito artesanal e sozinha. E eu quebrei muito a cabeça e cometi muitos erros. O primeiro deles era a precificação. Era interessante que eu fabricava o produto, eu comprava matéria-prima, fabricava, e pesquisava preços na internet. E eu equiparava os preços dos meus produtos com aquilo que eu encontrava na internet. Só que aí, um certo dia, eu recebi um e-mail do Sebrae me convidando para poder fazer um curso presencial de quatro horas, para poder falar sobre precificação. Aceitei na hora, fui ao curso, e lá eu entendi como que eu deveria precificar as minhas coisas. Eu aprendi sobre markup. Eu não tinha noção do que era markup. Aprendi sobre juros, sobre como calcular os valores que se cobra as máquinas de cartão de crédito. Para quem já tem funcionários, isso para mim, assim, foi um divisor de águas. Porque até então, eu copiava preços que eu encontrava na internet, ou de possíveis concorrentes, e aplicava nos meus produtos. E sempre colocava margens para baixo. Hoje em dia, eu tenho um preço justo com uma margem de lucro legal que eu aprendi com o Sebrae. Hoje, esse é um dos, mas temos mais. Temos as participações nas feiras, porque antes eu vendia de porta em porta. Eu era o famoso PAP, né? Que eles chamam. E aí, certa vez, uma pessoa me convidou, Regiane, nós vamos ter uma feira em Cachoeira. Vamos fazer uma feira? É patrocinado pelo Sebrae? Ah, algumas feiras eu paguei. Mas aí, nós temos algumas feiras patrocinadas pelo Sebrae. Vamos fazer? Falei, tá, e como que faz isso? Ah, você tem que fazer uma inscrição pela Adéries. E eu, quem é essa mulher? Ah, Adéries. E aí, fiz a inscrição. E achei muito interessante que no dia que eu estava fazendo a... Montando o meu estande, eles estavam lá colocando uma plaquinha do Sebrae. Aí eu falei assim, gente, isso vai ficar caro. Mas tudo bem, eu vou fazer. E no final das contas, o organizador me disse, não, Regiane, o Sebrae é um colaborador de empreendedores. Você está aqui pelo Sebrae. Então, são algumas das coisas que o Sebrae fez e faz por nós pequenos. E eu costumo dizer que sim, o Sebrae é um divisor de águas na história do Feito Di. Antes era um vendedor PAP, hoje a gente expõe uma vitrine maravilhosa como a Rural Tours. A Adéries é a agência de desenvolvimento do governo do estado, né? É uma parceira do Sebrae. Estamos em todas as feiras em parceria com eles. E a Adéries entra em parceria justamente para poder proporcionar essa oportunidade para o empreendedor. Então, você que é empreendedor, estamos aí, Sebrae e Adéries juntos. E hoje nós estamos aqui falando da Rural Tours, né? E aí, quais são as suas expectativas para a Rural Tours? O que você está vendo desse público nessa feira tão bonita como está essa montagem especial? Como foi esse ano? Como turismo de experiência? E aí, o seu produto é um produto de experiência de fato, né? Porque a gente vive ali cada produto no seu devido momento. E qual é a sua expectativa para Feito Di na Rural Tours? Olha, eu sempre tenho a Rural Tours, ela é sensacional. Ela é uma vitrine de vendas, ela é uma vitrine de apresentações, ela é uma vitrine de prospecção futura muito grande. Então, nós já fechamos até parcerias aqui dentro nesses dois primeiros dias. Superou todas as expectativas. Eu estou com o estoque em baixa, o que era para ser para quatro dias de evento. Já está em baixa e nós trouxemos muita coisa, muita coisa mesmo. E superaram as expectativas. Mas o estoque está sendo reposto. O estoque, sim, sim. Já liguei para a família, pelo amor de Deus, vai buscar porque isso é um sucesso. Gente, está maravilhosa a feira. Que bom. Agradecemos a sua participação aqui no nosso estúdio. Obrigado por apresentar o Estúdio Di para nós. E sempre o Sebrae está de portas abertas para você. Muito obrigado. Eu sou eternamente grata ao Sebrae. Queria algum dia poder fazer alguma coisa. Mas enquanto eu não posso fazer algo pelo Sebrae, continuo aqui, gente, participando dos eventos junto com eles. Convido vocês também a fazerem as consultorias. Ah, eu vou fazer o Empretec agora. Eu fui convidada para fazer o Empretec, que dizem que é maravilhoso. Dizem que é muito melhor do que todos os outros cursos que eu já fiz. Estou lá dentro. Ah, e também gestão do meu negócio, né? Eu não estava sabendo onde colocar o meu dinheiro. Às vezes eu fazia vendas. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Gastava tudo onde não devia. Não me sobrava nada. Então, o Sebrae está sendo um parceiraço nisso. E agora, para a gente encerrar, onde que os clientes podem encontrar a Feito Di? Me encontram no arrobafeitodi ou em Cachoeiro de Itabemirim. Estamos abrindo uma loja no centro da cidade. Eu não sei falar direito o nome da rua. Mas, enfim, arrobafeitodi ou no contato que nós podemos deixar depois embaixo, né? Podemos deixar. Isso. Muito obrigada. Obrigada.